Olá pessoal, bora aí falar sobre FIFA Ultimate Team, rapaziada Vamos aí falar sobre Ultimate Team E hoje nesse vídeo aqui é continuando a nossa série aí de trade, tá? Eu vou ensinar pra vocês, vou explicar pra vocês aí Quem não sabe o que é forragem, como escolher a melhor forragem Pra fazer as suas cões, pra fazer os seus investimentos Pra fazer o investimento aí em forragem, tá? Nesse vídeo aqui, rapaziada, tá completinho, tá maluco Por isso que eu peço só uma coisa Deixa o seu like que é de graça, tá? É de graça, rapaziada, sabia não? Vocês não sabiam não que o like é de graça? E a inscrição também? Então, deixa aí pra fortalecer, beleza? Então, bora pro vídeo Primeira coisa pra você entender aí o que é forragem, tá rapaziada? Forragem são cartas aí que precisam de SBCs O que são os SBCs, tá? São esses SBCs que a gente sempre recebe da EA, tá? Por exemplo, a gente recebeu aqui Locatelli, um SBC pedindo um elenco De Icon Mid, Icon 89+, Isso aqui, todos os dias a gente recebe Porém, a forragem só vai depender A forragem só sobe se a EA mandar um conteúdo bom Um SBC bom Um SBC que todo mundo queira fazer, tá? E como a gente consegue escolher a melhor forragem? O que é forragem? Como identificar essas forragens? Bora ver nesse vídeo aqui, tá rapaziada? Toda forragem, por exemplo Se eu pegar aqui, ó, nos populares A gente vem aqui no Futbin, tá? O site Isso aqui são populares Isso aqui são cartas que o pessoal sempre tá procurando Beleza? Mas a maioria delas São cartas metas Não são forragem Por exemplo, Anthony É forragem? Não é forragem Por quê? Ele tem velocidade Tem chute Tem passe Tem agilidade Tá? Então é uma carta que tem velocidade Tem chute A tal é uma forragem? Não, por quê? Ele tem velocidade Tem chute Tem defesa Tem passe Isso não é forragem, tá? O que é forragem, rapaziada? A gente vai abrir aqui, ó Isso aqui São overais Por exemplo 81 82 83 84 85 E vai que vai, tá? Isso aqui é tudo forragem, tá? Essas cartinhas aqui É tudo forragem Então são muitas opções De forragem Pra gente aí Comprar E por que elas são forragens, Kel? Eu vou pegar aqui um 83, ó O Fernando Tá? Brasileiro Você fala Kel, o Fernando Tem gente que vai falar assim Mano, Kel Esse Fernando joga muito Cada um tem a sua opinião, né? Você olha pra carta dele E fala assim Mano, ele tem 65 de peso Pra um volante Será que um cara Que corre 65 Vai conseguir parar ali O Mimbapê? Não vai, né? O cara tem Finalização 62 Será que ele Se ele tiver na cara do gol ali Será que ele vai meter Uma chapada no gol? Claro que não Então isso aqui A gente consegue identificar Que é uma forragem São cartas Que a gente não vai usar Em nosso time Por exemplo Uma carta que é muito Que o cara joga muito Aqui na vida real Mas é forragem No FIFA O Modric, rapaziada Ele é um cara Que joga muito bem Na vida real Porém pro FIFA Nesse momento do FIFA Ele é forragem Porque ele corre 73 Não é uma velocidade Muito boa Ele chuta 76 Que é ok Não é nada espetacular É ok Tem um ótimo passe Tem uma agilidade bacana Tem uma defesa bacana E tem um físico muito fraco Porém o que quebra nessa carta É a velocidade Então por isso que ele não vira tão meta Ele é uma forragem Porque é uma carta Que não dá pra você usar No seu jogo Não dá pra você jogar Uma WL Ou divisões rivais Com o Modric Sendo o seu cara Pra construir Correr Porque ele não vai Correr tanto Como os demais Jogadores Que você Os demais times Que você vai enfrentar Na WL Ou no divisões rivais Beleza? Então basicamente Eu defini aqui O que é forragem E o que não é forragem Tá? E quando a gente vai Comprar forragem A gente já aqui Rapaziada Aqui em mercados A gente consegue ver Mercados E eles aparecem aqui Pra gente Index 86 Index 85 Index 84 3 82 81 O que que é isso aqui? É um gráfico Sobre cada forragem Sobre cada overall Por exemplo Se a gente vem aqui Em um overall 84 Beleza? Vai abrir um gráfico Pra gente aqui Tá vendo? Do mercado E se a gente Aqui é o mercado Do PC Se a gente colocar aqui PS4 Vai atualizar Pro PS4 também Olha só que bacana Então aqui a gente consegue ver Como está se movimentando O mercado Do 84 Tava numa baixa Subiu Caiu Subiu Deu pra sacar? Então toda vez Que eu passar algum vídeo Onde eu passo Pra vocês Olha Invista em 84 Dá uma olhada nisso Vê se os 84 Tá tendo uma queda Ou se tá tendo uma subida Nesse exato momento Eles estão subindo Tá vendo? Então é bem bacana Isso aqui Você consegue fazer Com todos os overalls 86 Vamos ver a mais alto O gráfico Tá vendo? Nesse momento Tá tendo uma subida Deu pra sacar? Então é isso que a gente Consegue identificar O que é forragem E o que não É forragem Beleza? Bom rapaziada Se você curtiu o vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Tá? Eu vou deixar Nas recomendações Aí Dois Três vídeos Aí pra vocês Assistirem E aprender A fazer Muitas coisas Beleza? Tamo junto E eu Fui! Bom rapaziada Ó Esse vídeo A esquerda Aqui É um trade Massivo É técnica Passo a passo De como você Aí começa A fazer O trade Massivo Na prática Tá? E nesse vídeo Aqui Você vai Aqui Também assistir Um trade Onde eu faço Sobre investimento Que é forragem Tá? O que é forragem Que é muito importante Você entender O que é forragem Beleza? E nesse vídeo Aqui É o vídeo De flip Tá? Pra quando você Tiver bem mais Evoluído Você evoluir Bastante Aí Beleza?